Pita, é a metralha dos baile, só mandelão Esse é o DJ Spoke, o astro do mandelão DJ GBS original, e os beat é só avançado Esse é o DJ Michael, toca mandelão Quem joga dessa xereca vai pro DJ Spoke Vem jogando dessa xereca vai pro DJ Spoke Na pica tu desce, na pica tu sobe, na pica tu desce, na pica tu sobe Ó o barolinho do sexo Ó o barolinho do sexo Vem jogando dessa xereca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.